Bom pessoal, recebendo esse tipo de gente aqui no Brasil, recebeu, foi lá conversar, entrevista, o Barbudo fez entrevista com o cara, por isso que eu achei estranho, eu falei esse brasileiro aí tá estranho né, esse português dele aí, eu falei, mas esse cara não é brasileiro não, aí vai pesquisar a fundo, vai ver quem que é o cara, eu achei estranho o Barbudo ter entrevistado ele, achei muito estranho, e essa denúncia lá na corte americana pode azedar de um jeito aqui pro Brasil, é porque ainda não é o Trump gente, na hora que o Trump entrar lá, tenha certeza, o Brasil corre sérios riscos de sofrer sanções americanas, se o Brasil sofrer sanção dos Estados Unidos por causa desse Barbudinho aí, nós estaremos off, se já tá ruim, imagina se a gente sofrer sanção dos Estados Unidos, porque quando o Trump entrar, existe um seríssimo risco disso, mas seríssimo mesmo, eu queria entender agora, onde que tá aquele, né, ministro lá, pá, dá 24 horas, o ministro da justiça explicar, isso daí ó, é, esse negócio das ONGs aí, da dama do tráfico, porque, gente, se a pessoa tem, na verdade, essas ONGs aí, a gente já desconfia muito, né, já viu muito e desconfia muito das coisas que acontecem lá, então, é, não tem nem como, né, tem nem como acreditar que, que vai acontecer alguma coisa e que possa vir algo sério dessas ONGs aí, não à toa, o ex-presidente Bolsonaro cortou a mamata deles, e eles ficaram indignados, a Amazônia lá sendo devastado, né, agora, e ninguém fala nada, tá tudo mil maravilhas, né, infelizmente, esse é o pessoal do amor, que tira a água do nordestino e entre outras coisas. Vamos ver, vamos esperar se essa denúncia aí vai dar alguma coisa e se o vingador mais forte vai continuar mesmo depois de todo esse escândalo aí, que tá difícil pra eles, hein, tá difícil pra eles tampar tudo isso que tá acontecendo aí, cada dia é algo diferente, né, e eles tão sem medo, sem tentar esconder nada, né, tão fazendo tudo à luz do dia, primeiro é uma visita, ele foi lá visitar lá, né, sem polícia, sem segurança, e agora sai essa daí.